Quando eu nasci, a minha mãe era uma bailarina famosa. Ela era a primeira bailarina do American Ballet Theater, de Nova York. O que que acontece? O meu playground era a plateia do teatro municipal. Então, o que que acontece? Esse ambiente artístico, de alguma forma, estava, assim, na minha memória genética. Só que eu não sabia. O que acontece? A gente vai crescendo, eu acabei estudando balé, fui bailarina durante 23 anos. Mas, no fundo, achava que eu tinha que usar também a mente, que eu tinha que usar também o pensamento, o raciocínio, a habilidade humana de criar cenários, de criar situações, de interpretar o mundo. E isso, a dança clássica não me dava. Então, eu fui estudar e escolhi sociologia, porque na época era uma matéria, uma especialidade que me dava bastante abrangência em termos de conhecimento, pelas próprias matérias. Então, eu tinha ciência política, história, tinha a história das religiões, a formação do que a gente chama hoje de política essencialmente dita, estudo da filosofia, antropologia, enfim, vários âmbitos do conhecimento humano, que eu sempre me interessei por todos eles. Me formei em sociologia, mas sentia que não era exatamente aquilo, porque o trabalho do sociólogo na época, pelo menos o caminho que eu fui, ele estava muito distante daquilo que eu considerava a essência humana. E aí, caí numa crença de que o homem queria, para atingir a conquista da felicidade, ele precisava do dinheiro. Mesmo desconfiando de que isso não fosse verdade, eu falei, vai, e se for? Então, o que eu fiz? Eu fui trabalhar no mercado financeiro. E na época, eu trabalhava na mesa de captação da LIBOR, da TVM, que era coligada ao Banco Multiplique, esse é um banco que não existe mais, mas era muito respeitada no mercado financeiro. E aí, aprendi, estudei matemática financeira aplicada, matemática de juros compostos, fiz o curso no mercado de ações, e comecei a entender um pouquinho o que é esse mercado financeiro. Mas também descobri que aquilo não era, não trazia harmonia, não trazia paz, não trazia felicidade, nada disso. Falei, bom, então não é isso. Então, nessa época, eu engravidei do meu primeiro filho. E aí, com a maior alegria de todo esse planeta, eu pedi demissão do mercado financeiro. Então, optei por ser mãe integral. Então, eu tive o meu primeiro filho, que hoje tem 26 anos, e tive o meu segundo filho, com uma diferença de um ano e dez meses entre os dois, que hoje ele teria 24 anos. Então, durante seis anos, eu cuidei muito dos meninos, muito, 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 muito. Levava para passeios, tomar sol, praia, pediatra, massagem, tênis, festinhas, tudo. E eu sempre, nessas diferentes opções, eu sempre me apropriei muito da situação. Então, por exemplo, quando eu estava sendo mãe, eu era mãe integralmente mãe, não ficava pensando, ah, se eu tivesse no mercado financeiro, não. Então, isso eu acho que é uma vantagem que hoje, transportado todo esse tempo, daquela época, até hoje, como fotógrafa, eu vejo que eu sou capaz de me apropriar daquele momento único, daquele instante único, que aquele instante, aquele clique, ele é significativo o suficiente para ser uma imagem com uma certa empatia com o público. Então, naquela época, sendo mãe, eu fui uma pessoa bastante plena também. O que acontece? Quando os meus filhos começaram a frequentar grupos particulares de amizade, escolinhas, eu falei, bom, pronto, agora eu já tenho que sair de cena. E aí, comecei a estudar, fui para a Fundação Getúlio Vargas, e estudei organizações do terceiro setor. E o que foi interessante lá? Que lá eu conheci também um novo mundo. Mas descobri logo em seguida que aquele mundo também não era exatamente o que eu estava procurando, porque estava muito ligada à política de captação de recursos. Tudo bem, então vamos para um outro lugar. Comecei, então, a imaginar, bom, será que não é o caso de eu voltar um pouco para aquelas raízes de bailarina? Então, o que eu imaginei? Bom, não, não voltar, mas vamos fazer alguma coisa ligada ao esporte. E aí, então, comecei a estudar administração de empresas na AGV. Depois disso, comecei a trabalhar numa entidade de corridas de rua, de maratonas, né? Trabalhei lá durante seis anos na Corpore. E o que aconteceu? Lá na Corpore, eu pude trabalhar como executiva de marketing, mas com toda essa bagagem que eu tive no mercado financeiro, né? De como fazer cálculos de investimento, como trazer o patrocínio, como apresentar uma proposta de trabalho diferente. E aí, fiquei lá. Mas, no ano de 2001, o meu filho Caçula, que hoje teria 24 anos, foi diagnosticado com neuroblastoma, que é um câncer específico nos terminais nervosos das células, é um câncer sistêmico, e ele só dá em crianças. Quer dizer, é uma coisa que eu não consigo entender até hoje, como um câncer pode ser tão preciso na escolha do paciente. E aí, o que aconteceu? Meu filho ficou, durante esse tratamento, que eu uso sempre entre aspas, porque, na realidade, ele faleceu 20 meses depois, durante 20 meses, ele ficou entre indas e vindas do Einstein. E o que acontece? Quando você conhece a morte de bastante perto, quando você é capaz de sentir que ela ronda o seu quarto, que a qualquer momento ela se apodera daquilo que você mais ama, você consegue perceber que a vida é muito frágil. Mas que, ao mesmo tempo, a gente é muito forte, porque a gente é capaz de enfrentar as diversidades da vida e as dificuldades e as surpresas boas e más de uma forma bastante corajosa. Então, naquele momento, eu percebi que a vida é o momento, é o presente, é a hora onde você está naquela entrega plena. Isso também, eu estou apontuando todas essas passagens, porque essas coisas marcaram a minha personalidade, marcam a forma como eu vejo o mundo, marcam a forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, eu acho que, no fundo, a fotografia, e também a minha escrita, e também as palestras que eu dou, que o meu público é bastante variado, temas também bastante ecléticos, eu vejo que, no fundo, é tudo um processo de... como eu posso dizer? Um processo mesmo de vida, que a gente vai se desenvolvendo como pessoa e vai melhorando a forma de você trabalhar. Então, assim, hoje a fotografia é um resultado de tudo que eu vivi, e não só das coisas que eu vivi, mas da forma como eu vivi. Então, eu acho que... eu gosto de chegar na idade que eu tenho hoje, porque eu penso assim, nossa, olha que demais! Quanta coisa já passou, quanta coisa eu vivi, e olha o que deu! Nossa, deu uma coisa bacana! Então, assim, a fotografia hoje, eu acho que não só para mim, eu acho que para todo mundo que é fotógrafo reconhecido, eu acho que não seria... as fotos não seriam hoje o que são se não fossem as próprias vidas dos fotógrafos, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que é isso.